O baixinho no mundo do rap. Que isso, mano. Amei o nome dele, mano. E a pergunta dele é sobre isso aí. Eu tô procurando uma namorada, mas sou apaixonado pelas mais gordinhas. Mas as minas não gostam dos baixinhos. O que eu devo fazer? Mano, isso a gente fala dos gordinhos e agora eu vou falar dos baixinhos. Baixinho só. Eu já vi umas minas respondendo assim. Menos de 80, eu nem cumprimento, nem converso. É só amigo. É só amigo. Eu estourei. Cara, acabei de sentir a coxa. Juro por Deus, tô numa cãibra aqui. Eu entendo, é a prioridade da mina. Mas os baixinhos só ofrem, mano. Um baixinho com 1,60 e pouco. Ele te mama em pé. Vamos falar as vantagens do baixinho. É, cabe no bolso. Mas sabe o que é foda, mano? Parece que a mina tá saindo com o irmão, né, viado? Ô, vai se foder. Nós tá aqui pra defender os baixinhos. Não, defender o quê? Eu quero que se foda. Ah, então quando os gordinhos defendem nós, você não quer que defenda os gordinhos? Lógico que defende, porque é a minha classe. Então vamos defender os baixinhos também, caralho. Tá bom, vai. Defende. Vamos, vamos, vai. Baixinhos. Vocês? É difícil, né, viado? Porque gordo, gordo é engraçado. Como assim? Ah, não, tô falando. O gordo tem as características. Gordinho é engraçado, gordinho é desenrolado. É que o baixinho, quando ele for engraçado, ele se fode, né? Ele sai como fofo, né? É. Olha lá como, não sei o que, é fofinho. E baixinho é foda, que tem apelidinho já, né? É o João, é o Joãozinho. Sempre é o Inho, né? O Cleb, que é o Clebinho, por exemplo, o Igão, é gordão, é Igão. Dá uma valorizada. É o Igão, né? É, gordão é tipo, porra, gordão passa uma presença, passa alguma coisa. Agora o baixo, miudinho, olha o miúdo. Falta sombra, né? Caralho, não tá tentando achar uma solução pros baixinhos. Mano, a verdade é que aparências são passageiras, né? Enquanto você tá vivo, ela é passageira. Morreu, passou. Porque aparência, ela fica com você, né? Mas... Não é aparência, é tamanho, né? Gordura, nós conseguimos. Arranca, faz academia, agora baixinho, irmão. Salto alto. Tem tênis que tem salto do lado de dentro. Tem tênis que tem salto do lado de dentro. Na real, você tem que querer quem que é você, né? Se tu é o baixinho. Outra, você começou mandando a mensagem muito ruim. Tô procurando uma namorada. Isso é muito ruim. Isso é muitos anos 90. Tô procurando. Para de procurar. Namoros acontecem, né? Para de procurar. Quando você fica procurando, aparece um monte de troço na sua vida. Eu tô recorrendo. Se tiverem me procurando, eu não tô. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma